Oi gente, vou parar a roupa que o bebê tem um pequeno, não fica tão ruim. Esse vídeo é pra falar da espécie. Não estou em lado, é ruim. E o inverno aqui, está decidido, decidido, decidido. Se é que não conhece o meu nome lá, eu quero que eu venha fazer contigo na sua vida. Eu estou perto. Alguém dá uma foto aqui. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Eu acho que é muito difícil. que esteja bonitinho aqui em Porto Alegre. Chame, chame. Vou voltar aqui na minha pera foto. Saí... Mãe... Vem aqui no meu... Tentar sem viver de rir Que hoje pode vir Tentar sem viver Tentar sem viver Tentar sem viver Obrigado. 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 Então, a tira deu o que traz. Eu só não tô... Mas, ali, eu não tô aqui. Mas eu tô aqui. Eu só tô aqui. Eu só tô aqui. Então, eu tô aqui. Eu amo você Eu te amo por você Eu te amo por você Eu te amo por você Como é uma fila no quadro da história. Como é que é uma fila do quadro da história. Ai, o que eu fiz? Aqui, os azubos da preta. Cadê o ovo? Eu só não entendi. Ah, o que eu fiz? Eu estou sempre aloando. Se eu vou levante, eu estou sempre aloando. Se eu for levante, ela cuide. Eu vou pegar e acompanhar o meu filho. E o meu filho está no dia. delícia Eu vou pegar e acompanhar o meu filho. O que é isso? ... ... ... ... ...